Sara Celso, Tangerina Chega, bem devagar, calma Só me beija, cala Minha boca me leva desse lugar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Sabe me provocar, desce, me domina Me arranha e me ganha na manhã Pra me acabar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina E galera lenta acompanha o teu suor Te encontro ao meu A gorda da seiva do céu Ninguém faz melhor do que você Me agarro na tua boca E assim não largo nunca mais Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Doce tangerina Morte divina, doce tangerina Morte divina, doce tangerina